Boa noite, pessoal. Meu nome é Lília Ferraz. Sou de Vitória da Conquista, na Bahia, na Baiana. Toda a luta, né? Na terapia. Estou amando muito, muito, muito. E é um prazer estar no grupo com vocês também, né? Participando do Romani também. E o que mais? Bora lá. Eu, essa live de hoje, gente, é porque é um assunto que me incomoda, sabe? Ser mulher nos dias de hoje é uma luta, né? De hoje não, né? De sempre, né? Ser mulher sempre foi muito difícil. E parece que está cada vez pior, né? As situações contra a mulher estão cada vez pior. É muita violência, né? Contra a mulher, discriminação. Sempre teve, né? Mas hoje está muito mais forte do que antes, né? Ao meu ver. E é uma situação, assim, que por mais que a gente discute, discute, mas ainda tem muito o que se falar. Exato. Aí, por favor, vocês se apresentem, tá? Beleza. Por favor. Então, como eu sou um cavaleiro, eu vou deixar a minha... A dama. A dama, Ivaneide, se apresentar. E depois eu me apresento. Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Eva Neide. Eu sou a Eva Neide Rodrigues. Eu sou de Santa Maria da Boa Vista. Próximo aqui à Petrolina. Sou educadora de educação infantil. Tenho formação em pedagogia, estética e cosmética. E fui para a área da terapia há mais ou menos uns dois anos. Estou lá também na plataforma do Romani. Venceu agora a minha plataforma. Estou pensando em renovar. Não tenho certeza ainda se vou renovar. Estou coach também. Já fiz alguns cursos de coach. E, Lília, quando você colocou, abordou esses temas lá no grupo, sobre esse tema, o combate à violência, a conscientização sobre a mulher, me chamou muita atenção, porque esse é um tema que eu tenho conversado muito. Inclusive, eu tenho dito que tem muitas revoltas em relação ao que eu vejo acontecer com mulheres, com as mulheres. E, na maioria das vezes, no meu ponto de vista, na maioria das vezes, nós mulheres, nós somos agredidas, na maioria das vezes, mais pelas próprias mulheres do que pelos homens. E uma observação que eu faço. Eu não sei se você concorda comigo, não sei se o amigo concorda. Mas eu tenho muito isso. E uma observação que eu quero fazer, diante de mão, é que, se você observar, os homens, eles não falam mal deles. Eles não sentam para falar deles. Você vai puxar a visão? Os homens, eles sentam para falar sobre as mulheres. Agora, as mulheres, elas tentam para falar delas. E quando uma mulher se destaca no meio das outras, para tomar algumas atitudes, para não aceitar certas agressões, ela é muito julgada pelas próprias mulheres. Então, eu costumo dizer que eu moro em um lugar muito pequeno. Eu moro em um lugar muito pequeno. Mas eu não sou do tamanho daqui. Porque aqui no meu lugar, todo mundo conhece todo mundo. E eu presencio muitas agressões. Muita coisa horrível. Muita coisa absurda. Que eu não concordo. E é por isso que um dos meus objetivos é fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Fazendo com que elas enxerguem a importância que elas têm. Com que elas se valorizem. Com que elas se amem. Sem tirar o direito do homem, é claro. Sem tirar o direito do homem. Não estou dizendo que não existem homens bons. Não acredito nessa história que todo homem é igual. Não, não, não. Cada um tem seu... Sua essência. Cada um tem seu próprio caráter. Mas eu acho que a mulher em si, ela tem que se encontrar. Ela tem que se conhecer. E é isso. Falei demais. Falei. Falou. Não, hoje falou. Falou muito bom. Vamos guardar um pouquinho desse conteúdo. Deixa eu me apresentar. Vamos guardar o conteúdo. Porque senão não chega no final. Não é? Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Carlos Pimenta. Acho que porque interessa aqui nessa live hoje. Eu vou falar com o meu boné de professor de arte marcial. Sou professor pleno de arte marcial russa. Um dos poucos aqui do Brasil. Também sou terapeuta. Sou hipnoterapeuta. E tenho uma... Além de ser... Trabalho em fazer outras atividades. Sou proprietário aqui do espaço funcional aqui em São Paulo. Também temos uma clínica aqui. Enfim. A gente faz um monte de coisa. Mas para esse contexto aqui eu vou falar com o boné da arte marcial russa. Passar um pouquinho da minha experiência. Passar um pouquinho do... Responder as perguntas. Eu acho que seria muito interessante. Sim. Não só a gente falar. Mas a audiência também. Mandar suas perguntas para os entrevistados. Aproveitar a sabedoria aí dos convidados. E explorar mesmo. Sem vergonha. Sem timidez. Pode perguntar tanto para mim quanto para as outras pessoas aqui da banca. Que a gente vai ficar bastante feliz em responder. Sim, professor. É, parece que sou bem professor aqui hoje na live, hein? Eu também sou... Eu esqueci de falar. Eu também sou graduada em letras. Só que por enquanto eu não estou exercendo a profissão, não. Né? Mas também sou graduada. Sou professora também, né? E... Esse mês de agosto, né? Por isso que eu estava sempre insistindo. Porque aqui na minha cidade o movimento foi bastante forte. Eu não sei na cidade vocês, né? É aqui o agosto lilás. Não sei se vocês ouviram falar. Não? Ouviu, né? Aqui na minha cidade o pessoal saiu para a rua. Com cartazes, né? Levando informações para as pessoas na rua, né? Explicando como que é. O... Por que o agosto lilás, tá? É... Aí... É... O agosto lilás é o mês da conscientização no combate à violência contra a mulher. E também é o mês de aniversário, né? Da lei Maria da Penha. Aí, assim... É muito interessante, né? É muito... Assim... Interessante mesmo a gente levar esse assunto para as ruas, para as pessoas que tem muita gente que não conhece, né? Às vezes não sabe nem o que que significa a lei Maria da Penha. Não sabe quais são os seus direitos de mulher, né? Ah... E... Aí eu quero falar um pouquinho, né? Para que serve essa conscientização do mês de agosto, né? Ela serve como lembrete de que acabar com a violência contra as mulheres é uma responsabilidade compartilhada e requer esforços contínuos entre todas as áreas. Ou seja, é uma... 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 Uma conscientização que não só as mulheres, né? Possa cobrar isso. Se conscientizar... É... A favor, né? De mais respeito, é... Que a mulher é um ser também, né? E ela merece respeito, merece tudo de bom, né? A gente tem que lembrar isso. E tem que estar sempre batendo na tecla. Porque, assim, aqui na minha cidade, eu vejo muita violência contra a mulher. A mulher desaparece e aí, daí, poucos dias, aparece morta. Aí, daí, a pouco, ah, foi um ex, foi tal, foi isso, foi aquilo. Gente, a pessoa é livre, né? Às vezes, muitas vezes, essa violência contra a mulher é... Por situações bestas, bobas mesmo. Às vezes, do companheiro não aceitar o fim do relacionamento. Outras coisinhas bestas. Aqui, tem violência até com criança, gente. Há poucos dias... Poucos meses. Dias não, há poucos meses. Pouco mesmo. Foi esse ano. Já uns dois casos de criança aqui pertinho da cidade. Criancinha mesmo, que foram morta por... É, por vizinha, sabe? Abusada e depois morta. É... Quando a gente fala de mulher, não é só a mulher adulta, né? A gente também tem que pensar nas crianças. Porque as crianças também estão sendo abusadas, né? Violentadas. Porque eu acho que esse tema de hoje é falando sobre isso mesmo. A violência mesmo é contra a mulher dentro de criança. Não é só adulta. Criança também. Tem muita violência contra a criança também. Que é um sertão indefeso, né? E além de violentar sexualmente, eles têm que tirar a vida da criança. Porque aqui mesmo foi assim. Que vizinho aqui da cidade. Muito bem. Se vocês quiserem colocar. Porque eu acho que aqui é mais um bate-papo mesmo. Vocês podem falar. E eu também quero pedir para o público também, né? Isso. Perguntar, questionar alguma coisa. Né? Fica à vontade. Exatamente. Exatamente. Eu mesmo? Evanete? Pode continuar em falando. Pode continuar em falando. Eu estou tentando consertar aqui. Mexer aqui. Salve. Pode me dar vontade aí. Professor. Olha, eu... Eu ia te... Eu acho que eu... Não sei. Eu acho que eu vou entrar logo, né? Isso. Vamos entrar no assunto. Ou você quer falar? Fala as perguntas aí para mim. Sim. Aí sim. É como eu estava falando da lei... Só finalizar essa partezinha aqui. Porque eu falo demais e acabo entrando, sabe? Para falar da lei Maria da Penha, né? Ela surgiu para apanhar mulheres... Aparar mulheres vítimas de vários tipos de violência. Como física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Essa lei... Aí eu pergunto. Assim, na opinião de vocês. Vocês acham que essa lei... Ela está de fato cumprindo com o dever mesmo? Ou tem muitas falhas? Porque assim, eu... Apesar de ter a lei que ajuda muitas mulheres... Mas deixa muito a desejar. Porque a mulher vai lá, denuncia a pessoa. Só que quando sai de lá, ela não faz nada. Ah, diz que vai ter uma medida protetiva para a mulher e essas coisas. Mas daí a pouco a pessoa vai lá e mata a mulher. Porque a mulher denunciou. Então eu pergunto. Claro que essa lei... Eu falei, pô, que se não tivesse seria pior. Mas essa lei está realmente... Cumprir com as necessidades da sociedade feminina? Bom, eu vou compartilhar com o que eu acho. A lei, ela precisa existir. E para você tipificar um crime, ou um delito, ou o que é que seja, você precisa ter descrito a lei. Então a lei, como perci por lei, ela é muito boa. Porque ela tipifica todos os tipos. Ou tenta cercar ao máximo as condições que podem beneficiar a mulher. E deixar isso tudo muito bem claro para qualquer instância judicial ou policial atuar. Isso é uma coisa, isso é muito bom. Aí você tocou em medida protetiva. Para gerar medida protetiva, você precisa ter tido um caso mais sério, ele tem que ter tramitado, enfim. Enfim. E ele tem que estar ali tipificado como uma medida protetiva. A medida protetiva, o papel, o perci, ele não significa nada. Porque nós estamos falando de pessoas. E se você tem uma pessoa que não... Que tem na sua história de vida um histórico violento, um histórico de uma criação antiga, vamos chamar assim, não moderno, uma coisa mais bruta, uma coisa que não tem respeito, não vai ser o papel... Estou sendo bem simples. Eu quero ser o mais simples possível. Não é um papel que vai garantir a sua segurança. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa, a medida protetiva serve para que, olha, é um aviso. É um, olha, o agressor não pode chegar perto de mim. O agressor não pode... Tem alguns limites do relacionamento, de como vai funcionar toda essa... Essa dinâmica relacional. Mas isso não garante nada. E como a gente vê, está cansado de ver em casos de... Da própria televisão, acho que é o mais fácil de ver nos consultórios de vocês, que vocês atendem, mulheres com essa demanda. Você vê que o papel não resolve... Da prática não resolve muita coisa. Mas ele é importante, a lei é importante, o papel, vamos dizer assim, a medida é importante. Por quê? Porque com ela você pode avançar e, eventualmente, prender e condenar o agressor. Então, nesse contexto, ele é muito importante. Apesar que eu tenho algumas ressalvas por algumas outras coisas que depois a gente pode conversar em relação à própria mulher, o procedimento da mulher, como a mulher deve ser, enfim. Mas esse é um problema maior do que a simples lei. Ele é um problema educacional, ele é um problema relacional. E aí a gente tem que fazer uma análise mais profunda sobre esse tema para poder destacar algumas coisas e, a partir dessas coisas, tentar mudar a própria situação e, enfim, a educação, as famílias e tudo mais. Sim, sim. Muito bom. Eu não sei se quer falar alguma coisa. Não sei se quer falar alguma coisa. No meu ponto de vista, eu concordo quando o amigo falou que a lei é muito boa. Porém, às vezes, ela é tardia, no meu ponto de vista. Sim, sim. Às vezes, você vai lá, você consegue a medida protetiva e você está aqui. Mas aí, quando a justiça ou a polícia vem chegar, não dá mais tempo. Já tem acontecido vários danos, vários casos fatais. E aí, muitas vezes, a mulher se sente ameaçada e aí ela coloca vários fatores e, na maioria das vezes, ela nem denuncia. Então, vamos lá. A primeira coisa e mais importante de tudo isso, desculpa te cortar, é formalizar a formalização de tudo. Porque não adianta nada que a lei queira te defender se você não formalizou, se você não entrou dentro do processo, porque é um processo. A lei é um processo, ela segue regras, ela segue etapas. Então, o primeiro e maior passo é você denunciar. Agora, a gente sabe que não é assim tão fácil, porque às vezes é um pai, é um tio, é um filho, é um sei lá quem. Então, e às vezes é difícil para a mulher levar isso adiante. Porque existe todo um envolvimento, na maioria das vezes, existe todo um envolvimento psicoemocional nessa situação. Então, é familiar. Familiar. Ah, tem um monte de coisas que vocês estão cansados de saber. Entendeu? A própria mulher, a própria mulher, às vezes, prefere se calar para não expor. Ela prefere viver situações para que não se torne público o que ela vive. A gente sabe que acontece muito isso. Quantas vezes nós já nos deparamos com mulher com manchas no olho, com manchas no braço, que ela diz que caiu, que ela diz que se machucou de outras formas. Na verdade, nós sabemos que ela sofreu uma violência e ela prefere esconder. Ou então, ela já está cansada de pedir socorro e esse socorro não chega. E ela prefere se calar, ela prefere... E aí, ela ainda coloca vários fatores. Como ver os filhos, ela quer proteger os filhos. Ela quer proteger, às vezes, os familiares do agressor. Ela quer proteger a própria imagem dela, como eu já falei. E daí, vai ocasionando coisas piores. E mais outra coisa, como eu já falei também. De dez mulheres, apenas uma ou até zero tem coragem de se defender. E quando uma se destaca no meio dessas dez, ela é muito julgada. Ela é muito criticada. Então, a mulher perde a força. A mulher perde a força para nós. Eu concordo e entendo com você, só que eu queria fazer um complemento. Tudo e qualquer... Tudo e qualquer... A gente não pode falar que a lei é ruim se a gente não invoca a lei. Como é que se invoca a lei? É indo na delegacia? É fazendo o boletim de ocorrência, de agressão? Esse é o começo do processo. Porque a gente não... Formalmente... Formalmente... Você não consegue invocar a lei pela lei, sem você entrar dentro do processo. Então, eu entendo que é difícil isso. Eu entendo que existe uma infinidade de coisas que você colocou tão bem aí. Mas se a gente não invocar a lei da maneira correta, ela não tem como você usar um instrumento com eficácia, porque você tem que denunciar. Por isso, tantas campanhas na mídia, na televisão, rádio, etc... Tem que... Não só basta. Você tem que invocar a lei para que a lei te ajude. Obviamente, existe também alguns outros problemas anexos aí, que é de execução desse processo. De materialização dele no mundo real. Entendeu? A gente sabe que tem... E a lei precisa, obviamente, como todas as leis, precisam ser aprimoradas. Como, por exemplo, as delegacias da mulher têm que estar implementadas, que saem todas as cidades do Brasil, com o efetivo policial, com delegadas que têm maior empatia com... E tem mais... E tem que ter treinamento para lidar com toda essa situação, tem que conhecer profundamente esse tema. Entendeu? Então, tem que ter um meio ambiente adequado para poder tratar essa mulher e amparar, né? Tem que ter também uma rede de amparo. Não é só falar assim, ah, não pode, não vai... Não, tem que ter, às vezes, tem que tirar a pessoa desse meio e ter uma rede de amparo ali para proteger a mulher, para efetivamente tirar ela daquele contexto e proteger ela, proteger filhos e garantir a integridade física dela. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre esse assunto, mas eu deixo aí, vamos discutir um pouquinho mais pelo que eu acho dentro da arte marcial com defesa pessoal de mulher, entendeu? Sim, sim. É, que nem você falou, tem um... Tem muitos, né? São muitos fatores, né? Que levam a mulher a desistir, né? De denunciar, de procurar. Que nem ela falou, a mulher não apoia a mulher. Isso é, né? É verdade. Eu sempre falei isso. Na maioria das vezes. É quase todas as vezes. É, quase todas. Mulher não é, não gosto muito de apoiar a mulher. Por aí, né? Já começa a, como se diz, o preconceito, né? A mulher acha que é competição, essas coisas. Aí vem a questão, assim, de não denunciar. Aí vem, às vezes, a mulher que depende do companheiro financeiramente. Ela não tem para onde ir, ah, se vai para a casa dos pais também, às vezes. Não dá certo, tem filhos. Aí acaba... E ainda tem a questão do emocional, né? Da dependência emocional, que muitas vezes acaba prendendo da mulher também. Ah, esse estilo de violência, né? Tem um... São muitas questões. Que a gente que está de fora, às vezes, a gente fica, ah, mas por que não separa? Por que não denuncia? Por que não faz isso? Mas, que nem o professor falou, né? Às vezes, até tem como tirar, mas levar para onde? Tudo, né? Tem que ter um amparo para a mulher, para os seus filhos, porque ela nunca sai de casa sozinha, né? Ela sempre tem que, onde ela for, ela leva os filhos. Então, assim, é por isso que acontecem muitas coisas ruins. É por causa disso, né? Que a pessoa acaba ficando muito presa ao agressor. Que nem você diz, tem aquela coisa de afetividade, é família, é tudo isso, né? Que a maioria das vezes são família, né? Os agressores são família. A maioria é família e eu ia tocar no outro ponto aqui, até me... Quero fazer um gancho com o que você tinha acabado de falar, mas eu até me perdi aqui. Às vezes, eu... Oh, desculpe! Não, não, eu estava olhando aqui as mensagens, porque o pessoal está escrevendo aqui, eu fiquei olhando e acabei me perdendo aqui. Então, eu tenho que ou prestar atenção na live ou prestar atenção aqui no que o pessoal está escrevendo nas perguntas. Mas... É, tem muitas... Olha, eu desde já quero agradecer a todos que estão participando, viu, gente? Entendeu? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mas é importante, o Brasil, ele é muito plural, ele é muito múltiplo. Eu moro aqui num grande centro urbano, eu moro em São Paulo, capital. Vocês moram em outras partes do Brasil. A audiência que você está indo aí, que está vendo, nos prestigiando, é também do Brasil inteiro. Quem está assistindo também é de outro lugar, que vai assistir depois. O que tem que entender é assim, o Brasil tem uma múltipla cultura. Culturas, microculturas dentro da própria cultura. Então, o que eu quero dizer? Eu me explico. Você tem nichos mais machistas, você tem nichos mais menos isso. Você tem preconceito, como a Ivane falou, de mulher com mulher também. É um caso grave, porque... Depois eu posso até dar alguns exemplos. Então, você tem isso, essa escala de violência também acontece em diferentes classes sociais. Não está limitada, por exemplo, quando você pensa em violência doméstica, alguma coisa assim. Ela absolutamente não está limitada à classe mais pobre, vamos chamar assim. Ela é permeia por todas as classes sociais e por todas as culturas, por tudo. Obviamente, em graus diferentes, mas ela permeia, entendeu? Então, eu acho assim, é um problema que não tem como não passar pela educação e pela criação. A gente tem que mexer nesses pontos e ter uma visão mais educativa com essas crianças agora, porque não adianta você querer mudar. É muito difícil você mudar a pessoa, a mente de um agressor ou... É muito difícil. Já tem toda uma história de vida, história que divide. Então, o investimento na criança é o melhor remédio, é o investimento na criança. Porque criar meninos e meninas com mais respeito, mais amor, não só isso, né? Porque a gente tem outros nichos também, sub-nichos. Nós estamos falando de mulher, mas existem os homossexuais, existem os indígenas. Enfim, tem outros nichos que também sofrem seus problemas. Sim, sim. Para os pais, para os futuros pais, terem um outro olhar na criação dos seus filhos, com mais amor, com mais dedicação, com mais qualidade. Principalmente na criação dos meninos, né? Respeitando as meninas, cuidando das meninas. Não é querer fazer apologia, eu não estou fazendo apologia, eu estou dizendo assim, como deveria ser, vamos investir nisso, entendeu? Sim, sim, investir nas crianças, né? É na humanização, na humanização das crianças. É na humanização, sim. E tem toda uma questão, né? Cultura, um monte de... Exatamente. Lúcia, eu estou te esperando aqui, Lúcia. Eu estou vendo aqui algumas coisas falando de crenças, medos e etc. Mas tudo isso, só para resumir aqui, que o pessoal passou aqui na minha frente, tudo isso se resume ao aspecto cultural. Não sei se a Ivaneide concorda, se vocês concordam, mas passa por um processo cultural. E se a gente virar a cara para isso e falar que não, vai continuar. Eu acho legal, porque hoje tem muito mais visibilidade esse assunto, entendeu? Antes não tinha, não é que não tivesse violência. Tinha violência, mas hoje, com a facilidade de você mostrar o problema, está muito mais divulgado, né? Então, é importante colocar esse assunto em palco e é importante mais ainda é aprimorar a resposta, dar respostas assertivas aos problemas, entendeu? Mas eu deixo, jogo a bola aí para vocês de novo. Eu concordo, sim, com você, quando você fala que tem a ver, sim, com a parte cultural. E que antes, antes era mais oculto, tudo, essa violência, né? Hoje, através da internet, tudo ficou mais fácil. Hoje, qualquer pessoa pode pesquisar um determinado assunto e compreender. Mas aí, ainda tem, sim, essas pessoas que preferem se calar. Infelizmente, que não pesquisam, que não se comem. É, hoje, é por isso que eu falei, é muito difícil você mudar por completo a sociedade que já está instalada. Você tem que começar a fazer o trabalho educativo no que tem, nas pessoas mais velhas, vamos dizer, dos pais mais velhos, e investir fortemente nas crianças. Em educação, em cultura, em respeito, enfim, aí as ferramentas são diversas, não vou entrar nesse mérito. Mas tem que investir, não adianta. Eu acho até... Fala, fala. Eu acho até que essa lei, Maria da Penha, e todas essas informações, elas já deveriam... Talvez eu até já pegue essa ideia para a minha escola. Eu sou diretora de escola municipal de educação infantil, e eu acho que esse é um tema que ele já deveria ser abordado desde muito cedo na escola, na educação infantil, para que as nossas crianças, elas já crescessem com esse olhar, com essa educação. Eu acho que deveria ser... Porque assim, se você for procurar no currículo, se você for procurar no currículo, você não vai encontrar um tema como esse, na educação infantil, para que seja abordado. Mas já deveria ser, já deveria... Esse conteúdo já deveria ser pautado no currículo da educação infantil, na minha opinião. Eu acho que já deveria ser pautado no currículo da educação infantil, na minha opinião infantil, para que seja o que você fala. É aí que pode voltar para a parte que você fala que a gente investiria desde cedo na educação das crianças. Então, só fazer um complemento do que a Ivani está falando. Ivani, você tem a oportunidade, como uma pessoa que tem influência dentro do processo educacional, como diretora de escola, de implementar, fazer um projeto piloto dentro da sua escola e levar essa ideia para a sua cidade, para o seu estado e que, quem sabe, a nível nacional, começar uma iniciativa. Porque isso é que é importante. As coisas que ficam no mundo das ideias e não se materializam, não servem para muita coisa. Não adianta você ficar com o mundo fabulando. Você tem que levar isso para o mundo real. Na verdade, você pode estar me dando uma grande ideia que há algum tempo, tem até uma amiga minha que está aqui na live, a Filomena, que foi ela que criou esse grupo lá onde nós estamos, que eu tenho conversado muito com ela sobre isso. Sobre essa questão de levar essa questão, de fazer a diferença mesmo nessa questão de poder ajudar as mulheres. E aí, quando você fala nessa parte, da gente investir nas nossas crianças e criar um projeto, um projeto local inicialmente, quem sabe, depois ele não expanda, não possa se tornar conhecido e seria uma forma da gente já ajudar essas crianças desde cedo, assim, dentro das escolas. Pode ter uma boa ideia, sim. Entendeu? Oi, Evaneide, você como diretora, você pode levar um projeto bom para a escola, com palestras mesmo. Porque a gente já tem um conhecimento, já sabe o que falar e o que pode e o que não pode abordar em sala de aula, né? Porque tem tudo isso. Não é pegar qualquer tema e chegar lá e apresentar. A gente tem que ter o maior cuidado para levar para a sala de aula esses assuntos, porque são assuntos delicados, né? Porque tem toda uma história. Aí tem as culturas, né? Que a criança já vem desde novembro com aquela cultura. E muitas vezes, é difícil a gente levar isso para eles, né? A gente tem que saber, saber levar um assunto desse para uma criança, para um adolescente, né? É, exato. Até chegar nos pais, nos pais, nos responsáveis. Mas é como eu te falei, é a questão do currículo. Do currículo do município. Tem que pegar a brecha lá. Tem que pegar, ir lá nas brechas do currículo, onde entra dadas comemorativas, onde entra, por exemplo, Dia da Mulher, Dia Mundial da Mulher. E lá também, no currículo, entra parte de leis, lá no conteúdo de histórias, né? E aí a gente pode vir e acrescentar esse tema no currículo. Eu acredito no seguinte. Eu venho da área da... Trabalhei muito tempo na área de informática, gerenciando projetos e fazendo outras coisas. Enfim. Eu acho assim. O pessoal está perguntando pela Lúcia. Eu estou tentando colocar ela aqui, mas não estou conseguindo. Ela tem que talvez pedir... É, eu já chamei, mas não está... Está entrando agora. Ah, entrou. Entrou. Ai, que bom que deu certo. Ô, Lúcia, desculpa, mas é porque não estava dando certo mesmo. Eu chamava, mas não estava... Não sei, né? É ao vivo, é isso? É ao vivo. É ao vivo. Sempre dessas coisas. É ao vivo é isso, é isso. A live é isso aí. É, sim. Seja bem-vinda, viu, Lúcia? É isso. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Só terminando o raciocínio aqui com a Ivaneide. Ivaneide, tudo isso tem que colocar no papel. Você tem que... Tudo isso que a gente vai conversar, o que você tem na sua cabeça, o que você pensa, coloca no papel. Faz um planejamento do que você pretende. Começando pequeno aí na sua diretoria, onde você tem acesso junto com os professores, coloca isso no papel. Monta depois, junta os professores, monte projetos maiores para você levar, tirar só das datas comemorativas, mas fazer um plano para a sua escola. Depois leva, evolui isso, faz uma próxima etapa, propõe para o município, senta junto com a diretoria de ensino da sua região. Depois, você entendeu? Vai maturando e vai enriquecendo esse projeto. É assim que... Não adianta querer falar assim, ah, eu vou fazer um projeto e vou querer enfiar goela abaixo do governador do seu estado, sei lá que estado você está, não importa. Não é assim que funciona. É isso que eu ia falar. Tem que começar. É um processo lento, né? É um processo. É um processo. É um processo de pagar, né? Aos pouquinhos. Tem que ser um processo, às vezes a gente pensa em um processo lento, ele não precisa ser exatamente lento, não precisa demorar 20 anos para acontecer. O que ele precisa ser é estruturado. Isso é mais importante, a ideia tem que estar muito clara, o projeto estruturado, planejado, com tudo certo e aí você tem como apresentar e justificar o seu projeto, porque igual ao projeto que você tem, mais 10 deve ter lá na fila, mais 100 na fila. Então, estruturar o projeto, não é só porque ele é importante, é porque ele tem que estar estruturado, montado, todo, entendeu? Fazer um negócio bonito. Aí você tem como justificar, você tem como justificar, implantar na sua escola, você tem liberdade, porque você é a diretora lá, mas vai pensar já lá na frente, né? O seu município, para a sua região ali, expandida, depois, quem sabe, para o seu estado, enfim. O planejamento é a etapa fundamental, tanto quanto a ideia, o planejamento. Perdão. Pronto. Lúcia, agora vamos ouvir Lúcia um pouquinho, né, gente, porque o tempo está correndo e ainda tem para a gente falar sobre a arte russa ainda. Lúcia, por favor, meu bem, se apresenta aí para a gente. Bom, eu já entrei, eu acredito, na metade, um pouco mais da metade, eu fiquei até perdida, né, agora. Eu sou Lúcia Rocha, sou de São Vicente, São Paulo, eu sou promotora legal popular, sou militante, ativista, ativista e faço parte da Rede Nacional de Mulheres Negras de Combate à Violência Doméstica. Eu milito em várias causas, como que se fala, pessoas menos favorecidas, eu tenho forte comigo é trabalhar com pessoas em situação de rua e também sou terapeuta de dependentes químicos formada pelo Instituto Jorge de Águas do Rio de Janeiro. Legal. Então, assim, eu tenho no meu sangue o desejo de trabalhar com pessoas de rua, em situação de rua, né, e é isso que eu faço, além dos meus trabalhos, esses trabalhos são voluntários e também trabalho voluntário na Educafro. Educafro é um cursinho, ele é um pré-vestibular que prepara adolescentes, ou seja, maior de idade, para o concurso público e para conseguir aí uma bolsa para conseguir cursar a sua faculdade. Quem sabe eu já tenha ouvido falar seu nome, porque eu já ouvi muito falar na Educafro. É muito bem falada a Educafro. É, a Educafro está em todo o Brasil, né, Educafro, ela vem assim, abraçando mesmo as pessoas, de preferência os menos favorecidos e todas as classes sociais, mas a militosa dele forte é os negros. Os negros, sim. Você pode falar para a gente sobre a mulher negra, que a gente está falando da violência, né, contra a mulher. Aí, assim, eu gostaria que você falasse um pouco na sua convivência aí, como que é? Explica para a gente aí. Você pode falar, assim, comentar sobre alguma coisa? Sim, sim. Na minha convivência, o que nós aprendemos dentro do nosso curso de promotoras legais populares pela Rede Nacional de Mulheres Negras, a gente aprende o que é passado da nossa coordenadora para a gente, é, primeiro, ela prepara a gente, ela fortalece os grupos e te dá todo o amparo necessário para sobreviver nesse mundo que vivemos e ajudar outras mulheres. E quando fala Rede, é porque realmente é um trabalho em rede, é um trabalho que já está também fora do Brasil, não só no Brasil, graças a Deus. A Rede, ela completou 15 anos de existência com outro grupo de mulheres formada por todo o Brasil e fora do Brasil também agora, né? E o que nós aprendemos é, todas as vidas importam, mas principalmente das nossas mulheres, porque são, é, sabemos que até o salário da mulher é menos do que dos homens. Sim. O salário da mulher, do homem negro, é maior, é mais alto do que o salário da mulher negra. A mulher branca, o salário dela é mais do que do homem negro, tá? E o da mulher negra, é o menos de todos eles, é aquele lá, o michuru, que se diz, né? Sim. Mas, mas, é, dentro dessa desigualdade social aí que vivemos, é, que somos colocados, né? Nós temos um sistema que coloca essas situações, é, 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 onde vem, é onde entra a Educafro, né? Dando esse apoio aí, pra que, juntamente com a rede, lógico que a Educafro vem antes que a rede, e dando esse, esse apoio necessário, até pra que a gente qualifique mais, né? Porque quanto mais a pessoa é qualificado, mas também ele consegue aí, é, uma sobrevivência melhor, uma, uma porta de escape, digamos assim, né? Sim. É, nós sabemos aí também, é, não tem como você falar de violência doméstica sem falar, é, da lei Maria da Penha, né? É, é, todo mundo sabe, eu acredito, que o que aconteceu com Maria da Penha, só que antes de Maria da Penha, é, da lei Maria da Penha, já existia outra lei, porém, quando aconteceu o ocorrido do, do atentado, né, a tentativa de feminicídio do, é, companheiro, a qual atirou nela povardemente pelas costas, ela dormindo, é, ela lutou, porque sabemos que não tem nada fácil, é, é, pra uma mulher, em cima de uma cama, com um tiro na coluna, cadeirante, pior ainda, mas mesmo assim, ela lutou, com todas as suas forças, ou criou forças de onde que não existia, mas às vezes é a dor, né, a dor traz forças pra gente, às vezes a gente conhece a pessoa, a gente conhece a força que temos na dor, essa é a verdade, e dentro disso, ela juntou com uma lei que já existia, mas não funcionava, e aí, graças à lei Maria da Penha, é, nós temos hoje, é, alguns resultados positivos, por que positivo? Quando se fala assim, ah, a lei Maria da Penha, é, não funciona, ela funciona? Sim, às vezes nem tanto como a gente, é, é, deseja que consque, porque, é, nós temos o sistema também, né, quando se fala de uma lei Maria da Penha, nós temos aí um sistema gigantesco pra furar a bolha, mas, antes da lei Maria da Penha, os agressores, eles agrediam, eles assassinavam suas companheiras, e eles ainda, é, saiam como super-herói, porque, eles caluniavam que foi, é, é, que diz, foi traição, e traição, naquela época, quem já sabe o que acontecia, né, e aí, é, castigo, e aí, é, depois que veio a lei Maria da Penha, começou a vigorar, graças a Deus, né, a essa lei, é, a gente vê que, por mais que, é, teve muito aumento, aí, do feminicídio, né, porque é igual, dois mil e vinte, nós, nas estatísticas, é, oitocentos, é, oitocentas chamadas, né, de, na, de emergência, é, contra agressão, de agressão contra as mulheres, agressão doméstica, né, mas, mesmo assim, ainda é eficaz a lei Maria da Penha, porque, antigamente, não podia o agressor, né, por mais que, quando, o agressor, ele já é, realmente, o criminoso mesmo, porque, aí, eu falo, e, não tem, é, é, papas na língua, porque é criminoso o nome, não é, né, agressor, a lei que coloca como agressor, pra mim, é o criminoso, afiançável, que tinha que poder ser na cadeia, porque mulher é feita pra ser amada, e respeitada, e amar, não vai ser morta por um vigarista qualquer, né, então, é, mas, mas, mesmo assim, nós já temos, aí, é, punição, os agressores, é, tem o, às vezes, medida protetiva, é, às vezes, dependendo do caso, é, as pessoas falam, ah, mas a medida protetiva não funciona, porque ele volta lá, e, 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 e mata, e, enfim. Foi o que eu falei no começo da live. É, é, mas aí, eu, como eu não comecei, né, no começo, e, então, é isso, né? Eu posso, né, te cortar um minuto? Professor, então, bora lá, né? É, e, também, esqueci de uma, e, também, estou graduando em serviços sociais, porque, dentro da minha área, do que eu gosto de fazer, é ajudar os cursos. Professor. Pois não. Bora lá. A técnica, arte marcial russa, explica pra gente o que é. Bom, eu vou, vou tentar fazer um resumo aqui, bem rápido, o sistema é uma, uma fórmula de combate, que remonta, pelo menos, ao século X, né, quando os guerreiros russos começaram a acumular técnicas versáteis, né, práticas incitivas, assimilar, combate em diversos terrenos, né, com inimigos de condições ambientais diferentes, como combate no gelo, florestas, na água, enfim, onde estivessem, né, então, essa metodologia de combate foi refinada, foi temperada, em séculos e séculos de batalhas contra diferentes povos e suas respectivas técnicas de combate, né, então, a gente tem uma outra visão, não é, sofre pontapé, ou, como as artes marciais tradicionais tem, que em golpes, etc., a gente parte de outras premissas e outros princípios pra ser mais fluida, ser mais natural a técnica de combate, né. Sim, aí, sim, você já falou, né, qual foi a finalidade, de onde que é, né, é, essa, você falou que você trabalha com, você já deu aulas, né, pra mulheres. Isso, eu tenho um trabalho aqui, posso comentar, sim, a gente tem um trabalho há muito tempo aqui, né, grupos, antes da pandemia, só de mulheres, grupos de mistos, eu prefiro muito trabalhar da forma mista, eu já dei aula em ONG de mulheres também aqui na cidade de São Paulo, por isso, na primeira hora da live, eu falei assim, olha, permeia a violência, permeia por toda a classe social, obviamente em graça diferente, mas permeia, todo mundo sofre, em alguma medida sofre isso, então, eu tive a oportunidade ali de transitar em todos os meios e perceber isso, né, e ajudar também, né, porque quando a gente fala de defesa pessoal, vamos dizer assim, uma coisa mais focada, mais explícita para essas mulheres que sofreram violência, enfim, pessoas de outras camadas sociais que procuram a gente também, ou que fazem, saem para fazer trabalho social em outros países e já nos procuraram também para fazer esse trabalho, eu entendo, aí eu vou, como é que a gente faz aqui, que é, entendo, a arte marcial, o contexto do que a gente faz, não só como uma soco e pontapé ou aspecto de violência, primeiro, eu tenho um pensamento diferente, a arte também tem um pensamento diferente, né, a gente não incentiva a violência, e sim, primeiramente, soluções conversadas, é a primeira coisa que a gente faz, mas a gente não, absolutamente, não é conivente com a violência, em nenhuma de suas formas, a gente trabalha também muito a parte emocional da pessoa, independente se homem ou mulher, eu, particularmente, tenho esse cuidado de trabalhar a parte emocional, de lapidar a pessoa, de lapidar a pessoa, de preparar a pessoa, no que eu ensino aqui em sala de aula, a ser muito mais do que proteção física, que a gente faz de uma forma muito assertiva, mas eu quero também passar o conhecimento para a pessoa transformar tudo aquilo que eu ensino dentro da sala de aula para também adaptar em outras áreas, principalmente para a proteção emocional, porque a maior parte do que a gente percebe aqui é que a violência, ela começa pelo emocional, começa, não começa tanto no corpo, ela começa bem antes, então a pessoa que está preparada emocionalmente, ela é tão importante quanto saber se defender a própria integridade física, então a gente faz todo um trabalho que reforça a parte de autoestima, que reforça, que reforça a criação de melhores respostas, porque a gente acredita na nossa metodologia, como ela não é estanque, ela é uma coisa muito, que exerce muito a sua criatividade, para você exercer a criatividade, você tem que ter bem estruturados os princípios que a gente trabalha, a gente trabalha por princípio e não por golpe, então a gente incentiva muito, e eu sou muito chato nisso, de incentivar a criação da melhor resposta, porque quando você cria a melhor resposta, independe do contexto, pode ser um contexto de defesa física, independente do ambiente que for, porque o que a gente faz aqui serve tanto para combate em pé no chão, no meio do caminho que ninguém fala, dentro da água, na escada, lugar confinado, pouco importa, mas principalmente também adaptar esses conceitos, esse conhecimento para a defesa emocional, porque é ali que tudo começa, entendeu? Então, a pessoa bem equilibrada, consegue se defender emocionalmente, ela tem muito mais chance, não estou dizendo que tudo é nada de probabilística, mas ela tem muito mais chance de ela se defender fisicamente, porque ela não vai cair em algumas armadilhas, entendeu? Então, quando a pessoa tem o seu autoconhecimento, tem noção das suas capacidades, das suas potencialidades, e tem essa proteção, que a gente chama emocional, ela é muito mais, vamos dizer assim, ela tem a capacidade de se livrar mais fácil de problemas, porque ela constrói melhor respostas, e eu não estou dizendo aí de respostas somente físicas, ah, vou lá e dou uma porrada, não, não é isso, às vezes, existem maneiras de você se posicionar diferente, existem maneiras de você se comportar diferente, e obviamente existe o último recurso, que é partir para uma coisa mais assertiva, eu não gosto de falar abater essas coisas, porque envolve coisa emocional, a gente lapida para tirar essa parte emocional, você tem que ser assertivo do que você fazer, tentando, obviamente, tudo que eu já falei, com a parte mais negociada, é melhor, mas se não for possível, saber o que fazer na medida certa e na quantidade certa, sem ultrapassar o que a gente chama do limite da lei, né, porque você também não tem, você não pode fazer mais do que a sua defesa, a sua proteção física, porque senão você cai do outro lado, essa linha que divide a proteção do delito, ela é muito, no momento que você está envolvido emocionalmente, ela se torna muito tênue, e aí você pode partir da defesa, da sua integridade física e emocional, partir para o outro lado, e aí você cai no delito, então, todas essas coisas são estudadas, vistas, relembradas, e trabalhadas para que os alunos, né, e no caso aqui nós estamos, porque as mulheres saibam exatamente o que fazer, mas fazer, entendeu, porque existe toda uma carga em cima da mulher que ela não pode fazer nada, que ela não pode se defender, ou ela se tornar masculinizada para fazer alguma coisa quando a gente trabalha no contexto de arte marcial, e a gente absolutamente não quer isso, a gente quer a mulher feminina com os atributos dela, com as qualidades dela, com a beleza da mulher, mas que ela saiba se defender, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e fazer isso de forma assertiva. Então, basicamente, vamos dizer assim, bem rapidinho é isso. É, falou tudo que eu ia perguntar. Arte e educação, né, tem regras, tem todo um sistema, né, que a gente tem que seguir aquele sistema, aquelas regras, né, porque a gente não vai para lá fazendo o que quer, a gente é educado ali dentro, né? É, aqui, se você for pensar em arte marcial tradicional, o que a gente faz aqui é muito diferente, já começa no contexto da aula, entendeu? É um ambiente mais livre, sem censura, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. É, equidade no negócio, entendeu? Obviamente, eu estou mais treinadinho, eu sei fazer as coisas com mais calma, eu sou mais assertivo, mas eu não preciso, eu não quero provar nada para ninguém, eu sei o que eu faço e eu sei a quantidade do que eu faço, ela é suficiente para determinadas situações. Então, eu sei me colocar dentro do que eu faço, e ensino os alunos a se colocarem bem do que eu faço. Como é um ambiente aberto, ele é um ambiente muito mais amigável, entendeu? Para você fazer, eu acredito que um ambiente mais alegre, é um ambiente alegre, não um ambiente de cara fechada, que também é legal, não tenho nada contra, eu já dei aula de outras artes marciais, é legal, mas dentro do que a gente faz, eu percebi que num ambiente mais leve, um ambiente mais comunicativo, mais respeitoso, menos burocrático, você faz mais sinapse e você tem um aproveitamento melhor do que você faz dentro do contexto da aula. A gente já quebra a aula bem facinho, de pedacinhos, e nesses pedacinhos vão progredindo e você chega no final da aula fazendo uma coisa mais complexa e passa pelo processo sem frustração. Isso é uma nova maneira de olhar a arte marcial ou defesa pessoal, ou como queiram falar, porque aí é uma questão de enfoque, mas é uma questão de respeito, de continuidade, e você vai fazer as coisas, porque no fundo o que vai, como eu falei do projeto para a Evaneide, é você tem que fazer, entendeu? Você tem que saber internalizar, saber a medida certa aqui e aplicar quando necessário. Melhor uma resposta construída, uma análise situacional bem feita e construída a melhor resposta, mas em algumas ocasiões você tem que usar aquilo que você aprendeu em sala de aula e usar de forma assertiva. Sim, sim. Planejar, tem que ter um planejamento, tem que ter um planejamento muito claro. Na realidade, eu ensino os alunos aqui a fazer análise, e eu sou muito bom nisso, de fazer análise situacional. Inclusive, se vocês quiserem ver algumas coisas que eu já fiz, e, enfim, às vezes até lá no blog do Espaço Funcional, eu tenho alguns artigos que eu peguei algumas cenas de algum vídeo e fiz análise situacional ali, e pelo menos para quem está lendo do outro lado, talvez não o que fazer, mas pelo menos identificar o que está acontecendo numa situação, situações simples, até que eu enumero 20, 30 coisas que a pessoa consegue olhar uma, duas. Mas fazer essa análise situacional para entender o que você está fazendo. Obviamente, construir a melhor resposta, eu não consigo passar esse conhecimento num artigo escrito. Tem que aprender na sala de aula, tem que vivenciar o que eu estou falando, mas pelo menos para entender a mentalidade de como eu penso, de como a arte pensa, quando você faz análise situacional. Porque não é tudo que você resolve com martelo. Todo mundo vai falar isso, mas você tem que resolver a coisa com a ferramenta certa, entendeu? Então, análise situacional e construção da melhor resposta é o diferencial ali que funciona na hora H, entendeu? Porque você não pode sair resolvendo tudo na porrada. Não funciona assim. No mundo civilizado, que é o que a gente preconiza, a gente tem que resolver as coisas com mais cognição, vamos chamar assim, entendeu? Para você não cair justamente naquilo que eu falei. Você ultrapassar limites. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já até respondeu, né? Opa! Que era sobre a preparação, né? Era a preparação para uma situação, né? Você já acabou respondendo isso, né? Que a arte prepara para... Tipo assim, vai ter uma determinada situação na sua vida, aí você já sabe como se livrar, vamos dizer, né? Saber como conduzir aquilo ali, aquela situação. Exatamente. Esse descontenso no que nós estamos conversando aqui, essa é a ideia. Porque você não pode deixar a sua temperatura emocional subir muito alto. Então, a gente ensina com várias técnicas a sempre abaixar ela. E se você tiver que fazer alguma coisa, você vai fazer de forma assertiva, na medida e na situação certa. Isso é o que a gente preconiza aqui e ensina. Obviamente, a gente tem outras coisas um pouco mais avançadas, né? Por exemplo, o ideal é você se tornar invisível numa cena e numa situação. Mas isso aí é uma coisa que... Professor, pelo que eu entendi, você prepara seus alunos para se defenderem verbalmente, psicologicamente preparados, além de físicos, se eles precisarem. Além do físico. Bastante essa atividade, qualquer uma delas. É assim, eu não ensino, eu não quero debater. É o que a gente fala, eu não quero... O que eu te falo com meus filhos, eu não quero me envolver emocionalmente numa situação. Porque quando eu me envolvo emocionalmente numa situação, a minha capacidade de construir uma resposta melhor e mais cognitiva, ela cai bastante. Entendeu? Então, aí, obviamente, a gente tem uma série de passos aí que a gente faz, uma série de conhecimentos que a gente passa. Mas, basicamente, é isso. Óbvio, quando a gente está falando num contexto, por exemplo, de violência doméstica, ele tem que ter alguns ajustes. Por tudo aquilo que a gente já falou na primeira aula, porque existe um envolvimento muito forte naquele contexto que você vive. É seu pai, seu marido, seu avô, seu tio que está... um filho. Então, tem um outro contexto aí. Obviamente, quando você está, por exemplo, nesse contexto mais delicado, eu entendo que a mulher tem que se preservar. Independente do que... sua integridade emocional e física, independente de qualquer coisa. Ela tem que estar preparada para dar uma resposta e para se defender de uma violência independente de qual ela for. Se é um pai, se é um marido, se é um tio, ou se é numa situação de... E a gente já atendeu muito aqui já, principalmente nas terapias também, de violação, de tentativa de violação, de uma coisa mais grave. A mulher precisa estar preparada para aprender a se preservar. Entendeu? Em qualquer contexto. Eu não estou aqui incentivando violência. Veja bem, a minha opinião, a minha opinião pessoal é que a mulher tem que ter recursos mínimos para se preservar emocionalmente e fisicamente. Não é possível continuar do jeito que está. Na minha opinião. Entendeu? Se a gente não tem a opção de conversa, de resolver as coisas de uma maneira alinhavada ali, então, por outra partida, eu tenho que aprender, pelo menos, a me proteger. Eu, como, vamos dizer assim, eu, no papel de mulher, tenho que aprender a me proteger. Eu não posso ser objeto de violências sucessivas e achar que está tudo certo. Ah, porque é Deus que quis, é porque é assim que é, porque foi assim com o meu pai. E também, a mulher própria também tem que mudar a sua crença de que não, não é assim. Eu não sou obrigado porque meu avô batia na minha avó, meu pai batia na minha mãe, meu marido tem que bater em mim. Não. Esse ciclo tem que quebrar. Então, a arte marcial russa também trabalha esse tipo de, no aspecto de defesa pessoal para mulheres, trabalha esses ajustes. Entendeu? Obviamente que a gente não consegue fazer milagre e nem aconteça, não é uma sessão de terapia isso aqui. Apesar de ser terapeuta, ser hipnógrafo, ter outras... Que, de certa forma, ajuda, né? De certa forma, ajuda. Mas eu estou tentando não misturar os bonés do que eu estou falando. Estou tentando manter a proposta do convite, né? Que é falar sobre o papel da defesa pessoal para a mulher. Então, eu acredito, assim, a construção, a linha avada, conversada, essa é a melhor. Não tem o problema. Conseguir resolver o problema nessa esfera. Não conseguiu, então eu tenho que aprender a me preservar fisicamente a mim e aqueles que me rodeiam. Entendeu? E engraçado também que eu já vi muitos casos ao contrário. A mulher é a opressora. A gente não está falando, não é o caso dessa conversa. Mas existe também, tem um negócio aí tenebroso. Porque, assim, hoje a gente vai falar da mulher, mas tem o contrário também. Tem o contrário também, tem o contrário. E não é só o marido da mulher. Tem também coisas horizontais e verticales. Os filhos, outros parentes. Então, tem o contexto maior. Mas a gente está... Vamos nos limitar aqui ao... O contexto do familhão. Ao contexto da larga, né? Tem que entender que o problema é mais complexo. Então, o que a gente propõe é, primeiro, uma solução construída. Então, vamos tentar trabalhar aqui. Não deu. Não tem acordo. Então, eu tenho que me defender a mim e quem estiver comigo ali perto. No caso, o filho ou o cobrinho. Mas quando você fala, professor, nessa parte de educação psicológica, é muito importante. Isso é muito importante. Porque, quando você vai observar, as pessoas, elas tendem muito a querer tratar o físico. Mas quando partem para o psicológico, elas deixam um pouco que abandonado. E hoje em dia, essa questão psicológica, ela é a doença do século, praticamente. Mas, aí, é como você diz. A mulher precisa estar preparada. Nessa questão sua aí de educação é muito bacana, porque ela vai estar preparada fisicamente. Mas, mais importante do que isso, ela vai estar preparada psicologicamente de como se defender. E de maneira assertiva, como você falou. E isso é muito importante. Trabalhar essa é a educação. Eu conheço casos, a gente está falando do contexto doméstico, mas eu conheço casos de contexto empresarial. Entendeu? Que não tem nem ligação. A ligação ali, o relacionamento é comercial, é profissional. E acontece casos também, entendeu? De violência emocional. Entendeu? E forte até. Entendeu? Então, a mulher tem que ter as ferramentas. É óbvio, a gente já conversou isso na primeira hora da live, educação, preparação. A gente tem que quebrar algumas crenças, alguns paradigmas que tem. Obviamente, quando a gente fala no contexto de Brasil, é um universo. Mas, a gente tem que começar para algum lugar. Entendeu? Começar para algum lugar. O básico, o campo básico, é a preservação física. Porque a gente sabe que a lei Maria do Cisco conhece melhor do que eu. A lei Maria da Penha veio aí para formalizar uma situação e mostrar e tutelar uma situação que não é mais possível a gente conviver. Tem a sua eficácia. Tem a observância. Na primeira hora, eles me falaram. Observância do processo, etc, etc. Mas, tem que, no mínimo, a primeira coisa, antes até de você denunciar, é você se preservar. Entendeu? Porque você não consegue denunciar uma agressão se você não tem estrutura emocional nem física. Você está toda quebrada e você não consegue ir até uma delegacia. Você não consegue pegar um celular e falar de violência. Abrir um B.O. Você não consegue defender isso. Você não consegue defender emocionalmente. Porque, se você travou aqui, o corpo não obedece. Entendeu? Então, quebrar esses paradigmas, quebrar, romper esses limites, esses lacres, é importante. É você ter realmente, criar autonomia para você. Por isso, eu acho importante, achei muito interessante o trabalho da Lúcia, que é educação. Educação, porque, para quebrar os laços de opressão educacional, de você expandir. Eu acredito e acho tanto que a mulher, ela tem que ter educação. Ela tem que ter, estudar. É aí que está toda, talvez o primeiro passo de tudo. Tudo, vamos dizer assim, agora não só falando de arte marcial, mas desenvolver intelectualmente muito mais, para romper barreiras sociais e para também não casar mal. Vamos chamar assim, não gosto de falar isso assim, mas para arrumar, fazer melhores escolhas. Entendeu? Quando você está mais estudado, tem cognição melhor, você faz melhores escolhas. Não é porque a gente nasceu em uma camada social que a gente é obrigado a ficar nela. Não existe regime de casta e uma das maneiras que você consegue ascensão de uma maneira fácil, ou fácil, estou dizendo assim, mas de uma maneira conhecida, nesse ponto de sentido, é através da educação, entendeu? Da educação formal, é você se dedicar, é você se preparar para... E com isso, você tem um arcabouço mental muito maior e você faz melhores escolhas. Não sei se os convidados acham isso, mas essa é a minha opinião. Sim, sim. Não, eu concordo, sim. A partir de que idade? De qual idade que já pode? Existem trabalhos com crianças, eu não faço mais trabalho com criança, porque eu já fiz, mas dá para fazer um trabalho com criança, é um trabalho mais lúdico, menos combatível, mas é um trabalho mais de consciência corporal, algumas dinâmicas ali mais, vamos dizer assim, em formas de jogo, mascaradas, em formas de jogos, de brincadeiras, tá? Eu dou aula de adolescente para até terceira idade, entendeu? Então, independe, homem, mulher, em qualquer situação, para mim não tem tempo ruim. Eu tenho didática para lidar com a pessoa mais humilde até a pessoa mais letrada. Eu falo a linguagem da pessoa, cada um eu trato de um jeito, eu sou muito adaptativo nesse quesito. É, porque varia, né? A fastidade varia, então, vamos dizer, a linguagem varia também. E também, e varia também a pessoa, você pegar uma pessoa mais letrada, você vai falar de um jeito, não, não vou dizer, mas falar mais prófimo, falar do jeito que é melhor, porque não é para mim o negócio, eu penso que é para a pessoa, entendeu? Então, eu tenho que... Eu sempre falo isso. Falar a linguagem da pessoa, que ela entenda, eu não vou falar aforismos com uma pessoa que não entende isso, então eu tenho que falar do jeito que ela entende, compreende e aproveite melhor o conhecimento, eu posso falar o mesmo conhecimento de formas diferentes, entendeu? Então, a compreensão... Eu me preocupo com quem está do outro lado, a compreensão que a pessoa tem, para mim, é fundamental, tem que entender o que eu estou falando. Eu sempre digo, falar a mesma língua, né? É, que eu sempre falo. Ah, é a língua da criança, do adolescente, né? E a gente tem que estar, acompanhar, para dar certo, só acompanhando, né? Sim, gente, aí, as convidadas podem falar, né? É, eu gostei muito da fala do professor, até porque o exercício físico, né, seja ele qual que for, é muito importante, porque não trabalha só o corpo físico, mas também a mente, né? Trabalha a mente, trabalha a alma, e é aí uma educação, ou até uma reeducação psicológica e mental, né? Isso é muito importante, né? E outra coisa que o professor falou aí, era para mim ter anotado aqui, que a vítima, às vezes, ela já não tem força mais para procurar, ela acha que aquilo é normal, ou que ela não tem para onde ir. É, eu quero dizer, briga de marido e mulher não mete a mulher. Mete a mulher, sim. Mete a mulher, sim. É dever de toda a sociedade. Eu tenho aqui, olha, de acordo com a lei Maria da Penha, inciso segundo do artigo terceiro da lei Maria da Penha, é de responsabilidade da família, da sociedade e do poder público assegurar as mulheres, o exercício dos direitos à vida, à segurança, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, desde 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal STF, a lei Maria da Penha é passível de ser aplicada, mesmo sem queixa da vítima, tá? O que significa que qualquer pessoa pode fazer a denúncia contra o agressor, inclusive de forma anônima, né? Achar que o companheiro da vítima sabe o que está fazendo é ser condescendente e legitimar a violência em nenhum contexto cultural, machista e patriarcal. Quando a violência existe em um relacionamento, ninguém pode se calar, né? E eu concordo com isso. Eu sou aquela, se eu ver batendo na rua, eu vou atrás. Eu chamo a polícia e estou indo atrás. E estou seguindo até que essa polícia chegue. Porque, às vezes, eles não chegam. Às vezes, eles não chegam. Porque uma coisa é a lei. Está aqui a lei de 11.340 e 2.006. Tá? Outra coisa é ela ser cumprida no rigor da lei. Né? A gente sabe como que é a situação. Porque já aconteceu, o professor e demais colegas da sala. De o agressor batendo, esmurrando, socando a mulher. Quem sou eu, com 1,50 de altura, enfim. E ainda é gordinha. Consegui entrar no meio de uma briga dessa. O cara socando a mulher na tua frente. Você se sente nada. Você se sente inútil. Você se sente incapaz. Principalmente quando você estuda isso. E você defende isso. Você se sente ninguém. Porque já aconteceu comigo. E chamar a polícia. E a polícia chegar, sabe o quanto? Quando? Duas horas depois. Tá? Então, assim... Por quê? Porque... Porque... Um momento desse, você... Acontece que você não está no centro da cidade. A maioria desses atos covardes... Acontece no centro da cidade, que é mais pessoas de poder, mais aqueditivo. Nós sabemos que é mais em periferia, é mais na pobreza, por causa da cultura, porque o pai bateu, fulano bateu. Então, o filho viu aquela violência com o pai e a mãe, ele, a maioria das vezes, eles crescem repetindo a mesma violência. E eles, como é que fala, presenciaram lá atrás do pai e da mãe, né? Então, por isso que é mais nas periferias, mais as pessoas de baixa renda. E, principalmente, épocas de pandemia, como aconteceu. Por que eu falo assim da dificuldade e a demora de chegar ao socorro? Porque, como eu estava falando, é dever de toda a sociedade. Mas, às vezes, como já aconteceu, eu vejo um monte de homem passar e ninguém falar exatamente nada e ir embora. Tudo no seu caminho, tá? E aí está tudo certo, porque não é comigo, não é minha filha, não é minha mãe, não é minha irmã. Então, pode bater? É assim? Não. Eu não vejo dessa forma. E aí, o que é que eu digo do centro da cidade? Porque, do centro da cidade, você consegue realmente o socorro mais rápido. Por que o feminicídio acontece mais lá na quebrada? Porque o socorro demora a chegar e, às vezes, sem chegar. Porque já a gente já... Esse caso não é invenção nossa, né? É o que a gente vive, escuta no dia a dia. E aí é onde é mais complicado. No centro, não. No centro, o socorro chega mais próximo, né? Principalmente porque, no centro, geralmente, tem a DDM, né? Que é a delegacia especializada na violência doméstica, já própria. Para a violência doméstica mesmo. Para a mulher e a família, em geral, né? Porque nem só a mulher sofre a violência, às vezes. Como todos da casa sofrem a violência, principalmente os filhos. E ainda tem outro problema. Às vezes, como eu falei no início da live, Às vezes a justiça é tardia. Porque, muitas vezes, a polícia, até às vezes, chega e prende. Só que a polícia prende e a justiça solta. E aí, quando esse cara vem de lá... Esse é um problema. A gente tem que entender o seguinte, né? Existe o rito. A gente não pode... Porque, senão, se a gente quebrar o rito... Eu não estou defendendo nem nisso. Estou dizendo que existe um rito. Existe um processo. A gente, às vezes, até... Sabe, ah, pegou o cara lá, bate na mulher repetida. Às vezes, ah, já resolve aí. Não, a gente não pode cair na selvageria. Existe um rito. A gente pode encostar ou não do rito. Eu acho que aí, vocês como influenciadoras, E trabalham com isso de uma maneira muito mais... Profunda. Profunda. Que tem mais acesso a toda a estrutura para mudar isso. Eu acho que é maravilhoso que vocês façam a pressão no meio, Nessa estrutura, nesse processo, para melhorar isso. A gente tem muita coisa para melhorar no Brasil. Não tem delegacia da mulher. Na maioria das cidades não tem. E quando tem, a gente sabe que é entre aspas, entendeu? Então, tem muita coisa para mudar. Eu acho que toda essa demanda que vocês têm, muito mais rica, Vocês têm que levar... Materializar. Foi o que eu falei para a Evaneide. Tem que materializar esse material. E levar para quem... As autoridades ali competentes para poder... Porque, assim, é o que eu sempre falo para o pessoal. Não adianta reclamar. Não adianta... Foi o que eu falei na primeira live. Não adianta só reclamar. Tem que agir. As coisas só funcionam mediante a formalização e a ação. Entendeu? Então, como eu falei na primeira live, não quero ser repetitivo aqui, Mas para quem chegou agora, tem que... Se sofrer a violência, tem que abrir um BO. Porque o BO é o começo do processo. É o começo do rito para acontecer alguma coisa. Entendeu? Ela não pode esperar. Ela não pode esperar. Porque tem nível 1, nível 2 e nível 3. Ela tem que tomar já as providências no nível 1. Exato. Porque no nível 1 já está ali. Já toda característica já está acontecendo. E ela já percebeu que aquele cara é um agressor. E não espera que ele vai melhorar. Porque o agressor não tem melhor. Ele não melhora. Ele chega... Ele chega lá no primeiro, segundo... Ele chega no terceiro nível. Tá? E tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa. O agressor apenas não sabe controlar as suas emoções. Sabe controlar as suas emoções. Ah, mas por que o dia foi ruim no trabalho? Por que o salário foi pouco? Por que o patrão não promoveu? Por que ele não soca o patrão? O covardão vem socar a mulher dentro de casa? A família dentro de casa? Por que ele não está controlado? Por que ele não tocou lá o motorista? Porque ele não deu chute lá no ônibus, lá no busão que ele pegou para vir do trabalho. Ele deixa para vir descontar na mulher que está ali lavando, passando, cozinhando. Se vindo de esposa, se vindo escravizada, tudo dele. Tudo para ele. Então, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Você está coberta de razão. Você está coberta de razão. Aí, quando a gente começa a expandir de novo o problema, né? O problema, ele permeia outras áreas. A cultural, as crenças, a educacional, um monte de outras coisas. Eu não gosto de... Existe um... Todos aqui são terapeutas ou trabalham com isso, ou professores. E, enfim, entendem que existe, sim, um problema do agressor de aprendizado. Ele aprendeu a ser desse jeito. Ele foi... Viveu num ambiente de violência. Obviamente que isso não justifica isso se perpetuar. Isso não pode. Não pode. Essa pessoa precisa, num primeiro momento, quiçá antes de que tudo aconteça, procurar ajuda. Porque a gente, no fundo, a gente não quer que ninguém... A gente quer que as pessoas melhorem. Que as pessoas consigam identificar dentro delas as coisas, as suas mazelas, as coisas que estão erradas. E não tem que chegar nesse ponto, por exemplo, no caso que a Lúcia mencionou, de um homem chegar, não saber administrar a sua vida emocional e chegar, bater na mulher ou nos filhos, ou na sogra, no outro. E, geralmente, esse outro é a parte mais fraca. É uma parte mais fraca. Independente de quem seja, entendeu? Esse cidadão precisa, sim, de ajuda. Melhor ainda que fosse muito antes. Por isso que eu falei, na primeira parte, vamos investir nas crianças. Porque algumas pessoas não vão mudar. Saber que a maioria das pessoas, a maioria dos homens, esmagadora, tem isso na cabeça e tem isso na cultura. Mas essa pequena parte que é agressora, que é um universo muito pequeno, faz um estrago muito grande. Porque só precisa de uma pessoa, uma vítima bem vitimada para a desgraça acontecer, entendeu? Então, esse grupo pequeno, que é um grupo extremamente patológico, de pessoas agressoras que têm isso aí, que não conseguem se livrar desse problema, essa pessoa precisa, num primeiro momento, de ajuda. Para não acontecer a vitimação, entendeu? Esse seria o melhor cenário. Mas, quem não tem desse melhor cenário, não se pode deixar perpetuar esse tipo de coisa. Tem que resolver. E, infelizmente, se tem que resolver, denunciando na esfera legal, tem que ser feito. Por quê? Porque nós estamos lidando com vidas. É a vida de uma pessoa, de uma mulher, dos filhos, ou, em caso contrário, como eu já comentei aí, acho que foi na outra live, ao contrário também acontece, da mulher ser agressora, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque o tema não é esse. independente, no contexto maior, independente de quem seja o agressor, se é homem ou se é mulher, existe a lei. Existe a lei. E essa lei está cumprida. Não é... Estamos num mundo civilizado. Imagino eu. Você busca aplicar a civilização, aplicar a regra. Parece um negócio de futebol. A regra é clara. A regra é clara. Não podemos sair daí fazendo o que queremos. Nós vivemos num mundo civilizado. Então, não podemos sair daí roubando. Não é porque eu estou pobre, porque eu quero assaltar um banco, eu vou sair roubando e está tudo certo. A mesma coisa se é cumprida. Então, a lei está aí, ela pode ser cumprida. Podemos ajudar as pessoas, os agressores, independente de quem seja, de uma forma antecipada? Podemos. Podemos antecipar ainda, para que não se torne... Pessoas não se tornem agressoras? Excelente. Excelente ainda. Vamos investir. É um trabalho de longo prazo. Agora, se está acontecendo agora, tem que ser tomada providência. Porque são vidas de pessoas que podem ser marcadas, principalmente das crianças, para a vida inteira. Conforme esse agressor, independente de qual seja, também for marcado. Porque ninguém se torna agressor do nada. Ela fala, ah, hoje eu acordei e vou ser um agressor. Não, não é assim que funciona. Existe todo um passado atrás. Existe uma coisa muito mais profunda atrás. Marcas mais profundas. Coisas muito internalizadas. Que com o gatilho certo, faz a pessoa fazer uma desgraça. Então, tem muitos níveis que precisam ser trabalhados. Mas nesse nível último, que é a agressão acontecendo, ela precisa ser denunciada. Ela precisa ser processuada. Porque não justifica. Independente se é pai, se é mãe, não importa quem. Não se pode sair aí achando que é o dono do KCT que sai batendo em todo mundo. Não é assim que funciona. Numa... Óbvio. Aí, é o que eu falei. A Ivanele tem acesso a essas coisas. A Lúcia tem acesso às coisas. Elevar projetos para tentar, pelo menos, salvar as crianças. Entendeu? E, obviamente, em outro aspecto, como todos os terapeutas, ajudar essas pessoas que são vítimas e ajudar o que faz o agressor também a mudar. É possível. É possível. O cara que é agressor mudar e mudar. Mas tem que ser trabalhado. E aí entra o papel das terapias, entra o papel da hipnoterapia, que é mais profunda, entre outros profissionais que podem dar essa assistência e a pessoa mudar. Eu, pessoalmente, acredito na mudança. Eu, pessoalmente, sou otimista enquanto a mudança. Pode fazer uma observação, professor? Pode. Eu volto de novo a fazer, assim, a relembrar o que eu falei no início, que quando se traz um tema como esse, agressão à mulher, parece que as mulheres estão se unindo contra os homens. Não, é isso. Porque parece que... Não, não, só... Aconte o meu raciocínio. Porque parece aqui que a gente está dizendo que só o homem agride a mulher. Mas, como eu falei no começo, a própria mulher, às vezes, também agride a mulher. Porque nós não estamos falando aqui somente de agressão física. Nós estamos também falando de agressão moral, de agressão física, de agressão... Só complementar. Eu escrevi... De vários tipos de agressões. E aí a gente precisa ficar ligado nisso também. Que a própria mulher, também, às vezes, agride as mulheres. E é mais difícil o homem agredir do que a mulher. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Só fazer a senhora, a Lúcia, falar sobre... Eu escrevi um... Eu mapeei, desde 15, sei lá, não sei nem quanto tempo que... Que eu recebo e-mails, recebo ligações, e que eu faço questão de conversar com cada pessoa individualmente. Eu mapeei. Tudo que eu... Todo esse monte de ano. E eu escrevi um artigo lá. Eu mapeei a violência que eu tive a oportunidade de ver. Meu, era de tudo quanto é jeito. É homem com mulher, mulher com mulher, filho com pais, com sogro, sogra. A violência está generalizada. No fundo, é isso. Ela está em vários níveis. E tem que quebrar esses laços. Tem que quebrar essa corrente. Não é nem laço. É uma corrente. É uma coisa maldita. Entendeu? E tem que ser quebrada. Não podemos mais admitir a violência permear toda e qualquer direção. A gente tem que trabalhar forte nisso. E quem tem mais acesso e tem mais recursos para falar com autoridades e levar projetos são vocês que trabalham diretamente e têm acesso a essas autoridades muito mais facilitada. Porque qualquer um pode fazer um projeto disso. Mas vocês têm acesso mais facilitado. Então, o peso do que vocês falarem, de uma forma estruturada e etc., é muito maior e mobiliza mais. Acredito eu. Sim, sim. Mas você... Pode falar. Você falou da corrente, né? Realmente é uma corrente forte, até porque tem a droga envolvida. Tem, né? É que é a droga. Quando fala de violência, sempre vem. Ah, mas ele usava droga. Ah, é porque ele estava bêbado. É porque tudo, né? Isso envolve. Quando se fala de violência, não é só uma pessoa estar lá, só uma perfeita também. Aí sempre tem uma droga, tem a falta de emprego, tem a incentiva do governo, né? Isso tudo eu já ouvi. Isso aí não justifica para a pessoa fazer o mal ou outro, seja lá qual for, mulher ou quem que seja, né? Mas também tem isso, né? Tem a droga, tem tudo. As influências. É uma coisa muito forte, né? Que não é fácil de resolver, mas a gente tem que lutar, né? Tem que ter o primeiro passo. Tem que ter. Primeiro passo. Vocês que trabalham, que dão aula, que têm acesso facilitado aí às coisas, têm mais possibilidade de fazer um trabalho mais abrangente, que abrange mais pessoas, principalmente as crianças e público vitimizado, né? Então tem que ser feito um trabalho. Não podemos fazer um trabalho paliativo. O que eu estou dizendo assim, o trabalho paliativo, ele é bom. Eu não tenho nada contra. Porque ele resolve uma situação já acontecida, mas a gente tem que pensar no nível maior. E aí, mobilizar outras áreas, mobilizar outras pessoas, mobilizar outros saberes para poder estruturar alguma coisa mais sólida, né? E buscar resolver. Talvez a gente não resolva nessa geração. Talvez na próxima ou na outra ainda, mas tem que começar. É verdade. Aí, quando você fala de violência, eu me passo aqui por minha cabeça. Às vezes, até a gente próprio nos... É, como é que fala? Comete a violência contra a gente, porque... Eu estou falando da juventude. Tem muitas meninas que... Tipo, usar por causa de um menino, por causa disso, a tanciose, aí começa a se auto... Eu não sei se vocês têm a palavra certa. Começa a se cortar, elas próprias, elas se machucar. Se auto mutilar. Se auto mutilar. Isso também é violência. É violência contra ela própria. Contra ela própria. Contra ela própria. Por isso que tem que ser trabalhado, né? É isso que tem que ser tratamento. Tratamento. Trabalhar a mente daquela pessoa, porque eu acho que primeiro a mente, depois o corpo, né? Na verdade, tudo começa pela... Tudo começa pela mente, né? Tudo começa pela parte psicoemocional. Tudo está aqui, nessa máquina. Tem que resolver aqui, primeiro, quando é possível, né? Então, existem muitas manifestações de violência contra o terceiro, quanto o próprio. E tudo isso tem um histórico. Vamos dizer assim, quem está dando assistência psicoemocional, independente de qual for profissional, não estou aqui... Todo mundo agora no mesmo balaio. Tem que estar preparado para lidar com esse tipo de... Conseguir fazer o mapeamento de tudo isso e dar a melhor tratativa que... A tratativa adequada. Esse é o papel de quem trabalha com essa parte psicoemocional. Tem que direcionar ali, tem que resolver, tem que estudar o passado, tem que quebrar laços, ressignificar coisas do passado, tem que dar um novo entendimento, tem que trabalhar a pessoa para ela poder se libertar. Deu o exemplo de uma pessoa que se automutila, mas ela não se automutila. Ela se automutila porque a pressão interna dentro dela está muito grande e ela não consegue suportar a situação interna. Então, ela não se mutila para se matar, ela se mutila para se aliviar. Então, eu até fiz uma série de vídeos sobre... Enfim, sobre esse assunto. Então, ela quer se aliviar. Ela não quer se matar. Porque o nosso instinto é de vida. Entendeu? Mas ela quer se aliviar porque essa situação interna dela é tão maior que ela. Ela não tem ferramentas para lidar com isso. Então, quem trabalha essa parte psicoemocional tem que estar muito antenado em fazer esse tipo de mapeamento e dar a melhor tratativa para cada caso. Enfim. Sim, gente. Nossa, o tempo está voando. E a gente precisa terminar, né? Exato. Vocês querem falar mais alguma coisa? A Ivanede falou sobre as mulheres também aqui, né? No caso, mulher agride homem. As estatísticas não mostram isso para a gente porque... Não, não. Não, não. Não falei isso. Não falei isso. Não falei que mulheres agridem homem. Você tem mulheres também que agridem tal, enfim, né? E aí eu fui... Não, não. Não, não. Para a gente agridar. Não, deixa eu explicar. Não, falei que as mulheres agridem... Que nós, mulheres, muitas vezes agridem nós mesmos. Que as mulheres agridem as mulheres, não os homens. Falei dos homens, não. Sim, em outro caso, né? Falei da questão... Falei da questão de que, muitas vezes, a categoria de mulheres era para se apoiar entre si. E, na maioria das vezes, as mulheres estão contra umas às outras, ao invés de se apoiarem. Foi nesse sentido que eu falei. Falei desse tipo de agressão. E não deveria ser assim, né? Porque, realmente, no treinamento dos nossos, a gente aprende a respeitar a companheira que está do seu lado. Quando eu digo companheira, amiga ali, que está, né? Nós aprendemos com a nossa coordenadora. Ela é uma pessoa bem assim, bem firme, né? Até no que ela fala. E ela fala assim, mulheres, principalmente mulheres negras, porque eu falo mulheres negras porque são meus treinamentos. E é onde... É a minha bandeira. Não anda sozinha. Anda de duas ou mais. Há uma decisão que você vai tomar. Você vai no advogado, ao médico, a conversar com alguém. Algo importante, decisivo. Nunca ir sozinha. Delegacia, prestar uma queixa, que seja não ir sozinha. Sempre em duas ou mais. E outra coisa, respeitar uma às outras. Respeito, assim, lá dentro desse nosso grupo aí, da rede de mulheres negras de combate à violência doméstica, é respeitoso. Respeitoso. E há de uma de nós que sair da linha, porque somos excluídas, tá? Somos excluídas de lá. Então, nós aprendemos essa educação de respeitar uma à outra em tudo. Principalmente, dar a mão uma à outra, ser parceira, não trair. A gente sabe que sempre acontecem algumas coisinhas, mas não para chegar ao conhecimento dela em conhecimento geral. Porque, senão, são expulsas. Entendeu? É algo bem legal, né? A gente participar desses eventos, esses congressos. Nós tivemos o congresso Piracicaba final de ano. Nós fomos para Salvador agora, faz 20 dias que eu cheguei. Foi aniversário da Rede Nacional. 15 anos da rede, de formar mulheres, promotoras populares, né? E direitos humanos. E temos uma outra viagem aí, já dia 28, eu acho. Outra vez para Salvador. Outro tipo de formação. Então, assim, a gente está sempre estudando isso. Até porque ninguém é perfeito, mas a gente tem que saber um pouco, entender, né? O que realmente acontece no nosso meio para a gente poder debater. E tentar, né? A gente não consegue resolver o mundo, é claro, né? Mas a gente tenta, pelo menos quem está do nosso lado ali, se a gente não consegue alcançar 10, 20, que alcance uma. Mais ou menos. É mais ou menos disso. E o professor, eu vou falar para a minha irmã. A minha irmã tem o Instituto, o Instituto da Potência, a Potência das Quebradas, aliás. Instituto Potência das Quebradas. Minha irmã é montanhista, além de um monte de coisas que ela faz. E eles correm, ela corre, eles têm um grupo de corrida, tudo, né? Eles correm na Serra de Santos e tal. E eu quero passar depois uns contatos para vocês trocar os contatos. Sim, claro. Porque a querida, o podcast é com ela mesmo e ela vai lhe chamar o podcast. E aí vocês vão falar como é quebrar sobre atividade física. Não, eu acho que a atividade física é muito legal, a arte marcial russa é muito legal. Eu sou a favor de treinar esportes. É uma válvula maravilhosa para que precisa ser usada, independente de qual for, como instrumento de socialização, instrumento de educação, instrumento de tirar, vamos dizer assim, as pessoas de ficar no celular e com a cabeça vazia e com uma coisa positiva. Então, eu acho que é excelente. Eu estou aqui à disposição. Vocês vão amar um participado desse podcast. Eu acho que vai ser muito bom para ambos, viu? Muito bom. Eu estou aqui à disposição. Daqui a pouco a gente já vai lá que tem que estar quase... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Se a gente for falar da violência doméstica, a gente vai a noite inteira, porque é extenso. É extenso. O assunto... O que eu tinha... Eu ia fazer só duas colocações. A agressão acostumada pelo homem, ele coleciona justificativa de que ele bebeu, de que ele estava estressado, de que nunca ele assume que ele é um agressor. Então, tudo isso, as vítimas precisam ficar bem atentas. E não esperar chegar o terceiro nível, porque tem o nível 1, que é tensão. O nível 2 é violência. Tensão é quando você já está, opa, eu casei com a pessoa errada, esse cara está mudando. O 2 já começa a violência, já começa a luchar de cabelo, certo? E no terceiro, ele promove ali, tipo, como que fosse uma lua de mel. Para segurar ela, ele esquecer do primeiro e do segundo, e ali, desce a lua de mel, chegar no quarto e chega o feminicídio. É mais ou menos isso, porque é muito extenso. O que eu tinha para deixar é que foi sancionado, deixar para as pessoas, quem está assistindo, para passar, para quem, às vezes, vocês conheçam, que passa por esse tipo de situação, que mulher nenhuma é obrigada a viver com agressor, o mundo é grande e a vida é maravilhosa para se viver. Então, foi sancionado pelo Senado Federal uma lei de que dá direito a mulheres vítimas de violência doméstica, seis meses de aluguel pago pelo governo, para que ela possa, durante seis meses, eles determinam seis meses, mas quem sabe, isso é eu que quero que estique mais de seis meses. Mas não é isso que fala o anúncio que nós lemos, a matéria, que a partir de agora ela tem direito a seis meses de aluguel pelo governo, para poder se estabilizar, né? Estabilizar, é. Então, era essa a novidade. Eu achei, não é tudo, mas já, né, melhorou um pouquinho aí. Então, é isso, gente. Eu, desde já, eu quero agradecer vocês todos, a Lúcia, o professor, a Evaneide, todos que, né, participaram, quis ser presente, tanto na primeira live como agora, né, e foi, assim, um prazer imenso mesmo. Gente, olha, eu tô muito feliz, tá, por essa live. Eu sabia que ia ser um sucesso, viu, e foi, graças a Deus, deu tudo certo, foi muito bom, foi uma aula, né, na verdade, foi ótimo. eu agradeço muito por ter aceitado o meu convite, viu, e é isso aí, muito obrigada mesmo. Se precisar de mim, sim, os contatos. Vamos deixar os contatos aqui, ó, para a gente. Se alguém quiser falar comigo, eu tô aqui à disposição, eu respondo todas as perguntas, vocês podem mandar as perguntas para mim, conversar comigo, eu tô no arroba, no Instagram, arroba, espacofuncional, como se fosse espaço funcional tudo junto, sem eu ser cedilha. Se você quiser procurar em outro contexto, você pode procurar no arroba prof.carlos.hipnoterapeuta, professor Carlos hipnoterapeuta, separadinho, você me acha no Instagram, aí a gente tá falando de hipnose, terapia, de outras coisas, mas no conselho da arte marcial russa, arroba, espacofuncional. Sim, eu, eu, se o público gostou, nos chama, que voltaremos, estamos aqui. Sim, sim. A Lúcia, quem me conhece sabe, é só chamar, a Lúcia não desliga o celular para dormir, a Lúcia vive em alerta, num ponto, tá? Agradecer todo o público, eu tô vendo um monte de gente, doutora Cissa, a doutora Cissa aí é uma defessora do direito dos humanos, direito das mulheres, inclusive foi uma das minhas primeiras professoras, promotoras legal popular, com mulher em Santos, admiro essa advogada, é uma bênção na minha vida, essa mulher, toda a minha família aí, um monte de gente que eu conheço, tudo aí, um beijo, obrigado pela audiência, e por nos prestigiar, as colegas aqui, o colega, muito obrigado por tudo, obrigado pela fala, cada um mais potente que o outro, e é isso, precisamos aprender para aplicar, e mulher nasceu para ser feliz, e não para morrer, na mão de nenhum vigarista qualquer, os machos tem que respeitar a mulher, e acabou, esse é o meu resultado, tá bom? Qual o seu Instagram, Lúcia, para a gente? Isso, isso, Lúcia Rocha Terapeuta, Lúcia Rocha Terapeuta, e eu tenho o Instagram, que é da associação, Associação Acolher Oficial, é onde eu concentro todo o trabalho, que eu faço voluntário, que pessoas passam de rua, se vocês quiserem ver o trabalho, entra lá, e vou seguir todo mundo aí, eu também queria agradecer, agradecer para vocês, muito obrigado, foi maravilhoso, uma troca de experiência muito boa, foi uma aula, na verdade, professora Lúcia, é muito bem para a palavra, para a palavra, eu sou também, mandei a live, e agradeço também, o pessoal, que está aí, os participantes, e nosso endereço de Instagram, está aí em cima, de todos, está aí, alguém digitou, alguém digitou, está logo aí acima, de todos, maravilha, quem quiser, quem quiser, é, arroba, Evan, Rodrigues, mas está aí, está tudo escrito aí, e eu resumo tudo isso, eu acho que a saída, para, para que pelo menos a gente possa minimizar essas coisas, é como o professor falou, desde o início, a educação, a educação, acho que é o passo, para que a gente, é, que saiba tudo, né, saiba tudo, está na escola, leva para a sua escola, hein, leva para a sua escola, Evanel, Evanel, me chama, para a gente conversar, e eu vou passando para você, algumas coisas aí, que caí para mim, vou mandando para você, e vamos, vamos ver aí, a situação é para a escola, hein, para a gente se implantar lá, viu, a educação racial, para a gente se implantar lá, tá bom? Ok. É isso aí, gente, foi muito bom para a conversa, muito bom, agradeço a vocês pelo convite, Deus abençoe cada um de vocês, viu, tchau, gratidão, tchau, gratidão, muito obrigado, gratidão, tchau, 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 tchau,